Let's get it Cheguei aqui sem almoçar Mas o The Cash Fest serviu um beat Já vamos lá com o Mercy Rappers Pra mostrar como é que se faz Let's get it, é o Mayanga Jr Do D-Pyre no cypher Canto vem mesmo devagar Proativo é a squad O nome pode guardar Nunca subestimos o boi Quando tenta recuar Eu não sinto a concorrência Nem que eu tente acelerar Não brinca comigo Acabo com tua carreira Em menos de um minuto Ejaculação precoce Eu que tato sou 43 Imagina se eu pusesse o meu pé no pescoço Do teu rapper favorito Sou um pouco cano esquisito Mas um para comigo Se pões a correr Educação física com profilito Like JB Eu fico fera quando ativo o mundo bravo No Rwanda ficam com medo Faço lembrar genocídio quando eu gravo Quando eu me zango Nem eu dormi Como mesmo o teu pai me igualam Quando apareço os 15 calam Eu indo pro topo Vocês ficaram Vocês ficaram Eu indo pro topo Eu indo pro topo Vocês ficaram Vocês ficaram Epa Muita desola Tem que analisar essa cena Epa Liwa Tuanagat Carro Carro Tipo a tic tac mano Toma até a pancha Desse nigga Eu sou tu as que vá Foco tá no raço Eu vejo que eles Dizem ser melhor Isso até dá graça Quando chegando Mas quer fazer Manta kiss Não vem contra mim Bevas de ferir Minhas barras são minhas divisas Mano eu tô a xerí Isso é que tu não entendes Menos tudo Eu sou tu a que sei E tu já tais de ida E mama ué Entro nesse saco Niga Tão no trumei Tão me deixando Comigo que tá gemendo Mano eu vou pra frente E alegrando a gente Tá drobado Tipo a tua brinca Mano siga meu E pode estar foda Mato reira lápis Lê que adjando E tomo saco Niga Nem me sinto Não Causa de força São histórico Tipo ciclone Tô desaparecido E você não todo esconde Sou mais barrigoso Que a estrada do seu E o que é só me levar Mano Sou mesmo sonho Eu sou mau E o meu E o meu E o meu Eu sou mesmo sonho Yeah Tchau gostando E o meu Niga Me respeita Yeah Yeah Let's go Niga 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 Eu tenho valor No cenário Eu quero o valor monetário Sou papa Dessa cena Fiquei com meia doutrina É pro vídeo A menor de 18 Porque eu tropo Tipo fume porno Sou muito quente Tipo que nasci no forno Os ponho na linha Mas não sou agulha É corpo de estado Eu nesse safe Trouxemos droga Viciante Innecessável Abre a ala Bate em bala O mais quente Tá na zona Me encontro Em todo extremo Tipo bonitinho Já no tropo Faço atropelamento O rapper O bacado Tempo se acimente Minha barra Deixa o rapper Se atromei Nessa nova escola Eu dou lição O meu senso Deu mole É mais tenso Que do mundo Deixa o rapper Se eu não quero encarnação Deixa o rapper Soprimido Sem ação Sem reação Parece brincadeira Niga Tu é elefão Apesse ratos Eu tô a macacá Melhor desse mambo Tipo leu Cheio da atitude Tipo leu Mudas férias Tipo nega Ursinho Tua bebe Só me chama de príncipe Niga Não encosta Niga Não abusa Vida É varejo Ajusta a voça A barra Mã Niga Abusa No rebu Rappers Com mais palhaçada Tipo regular Tô posado Mano Atumas feira 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 O frito humano Já havia dito Que eu não bato bem Excesso de barra Tá tudo de cabeça Pra sete os niggas A dor de cabeça Medios niggas Já mexeram em cabeça Nesse safo Só uma mula Estendo puto E se acumula Voz a burrice É precária Minha presença é rara Também incomoda Tamboleia nesses puto E se o de esse Porra me respeita Chegou Stana Let's get Minha presença é rara Também incomoda Yeah É que esses niggas Vá passar Yeah Minhas barras são bem doces Estou diabete Nos ouvintes Já no school É uma escola E eu só estou a bundar Os vinte E depois do não importa Os niggas vão pedir os fit E caso em lobby Sou bem truta Bodo mesmo Sem convites Yeah Chamam-me doente Tipo tem um conjunto de vinte Niggas eu entro nessa party Bando todas essas cliques E quando ouvirem esse cypher Vão dizer que eu estou chateado Mas fiquem bem relaxados Eu estou bem com todos os nabos Nah Deixa só calmar E esses niggas vão falar Que esse rap está matado Todo naga Aqui cá está Niggas o rap É tipo água Importante na minha vida Não confio nesses fact Tipo dama E são bandidas Motivo de muitos manos Começarem a fazer rap Vossa falsidade antiga Tipo a coleção da pep Eu sou quem banda Dava nunca mama Puseram-me de feiras Que em mim não havia concorrência Vocês trouxeram Carne e pau Norma jentão Eu dei tormento Vossas mente psiquicamente Já fui lendário Vendo a história É rap em Angola Eu sou a pura Desperdição do rap em Angola Cadê chifre e rap na corrida Astronave espacial E quando eu sento Tropa bombardeia O mesmo predileto Não me leves mal Primeiro os SAF Sofreram uma sacra Niggas Não lançaram por ser canibal Desperdição do rap em Angola Não me leves mal Eu lanço barras Erochima Guerra Mundial Se eu vencer titulo Sou my wedding Campeão Mundial Erochima Imbanda